Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso As Portas do Inferno Não Prevalecerão. Aos que estão chegando agora, ou aos que já assistiram as duas aulas anteriores, eu gostaria de reforçar uma coisa. Com esse evento, com esse curso, eu não quero... A intenção aqui não é aterrorizar ninguém com as heresias, mostrando as heresias ao longo da história da Igreja, mas mostrar, através da vitória da Igreja sobre as heresias, como que sempre há esperança, como que a promessa de Cristo sempre se cumpriu, a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam. E o que eu espero aqui é que os católicos que assistam essas aulas, que assistirem essas aulas, se aproximem da tradição da Igreja, se aproximem daquilo que a Igreja legou ao longo de vinte séculos, em termos de doutrina, em termos de fé, de fé a qual é necessária para a salvação, para que vocês busquem, de fato, estar mais próximos desta fé, e não se deixarem seduzir pelas mentiras que são disseminadas por aí, e muitas vezes, infelizmente, dentro da própria Igreja. E hoje, eu aproveito, logo no começo, para deixar claro que eu tenho um chamado especial para aqueles que quiserem estar ainda mais próximos dessa tradição, estar ainda mais próximos dessa fé, e conhecer com profundidade a história da Igreja. O convite que eu tenho para fazer é que vocês se juntem a mim, e há já algumas centenas de alunos, a escola que eu criei voltada justamente para a história da Igreja, que é a Escola de História da Igreja. E conhecer com profundidade, com um detalhamento necessário. E, como eu tenho certeza, muitos dos nossos alunos que estão aqui podem comprovar, inclusive eu peço àqueles que são alunos da Escola de História da Igreja, que mandem aqui no chat as suas intenções a respeito da Escola, também é aurir, extrair da própria história da Igreja a verdade católica de sempre. Aquela que começou, que foi legada por Cristo e pelos seus apóstolos, e que foi transmitida de geração em geração, sem interrupção. O propósito da Escola de História da Igreja é justamente, assim, sem querer depreciar outras iniciativas valiosas que nós temos por aí, mas o propósito da Escola de História da Igreja não é simplesmente dar para vocês um cursinho de algumas aulas em que vocês aprenderão alguns temas básicos de história da Igreja. Não. Conhecer a história da Igreja nos detalhes. Conhecer os santos, e não apenas os grandes santos, mas os santos de todas as épocas, com aprofundamento, a vida deles, as lutas deles, os desafios que a Igreja teve que enfrentar ao longo do tempo. Como que a Igreja conquistou o Império Romano? Como que a Igreja levou a fé para os povos que sucederam ao Império Romano, que eram os povos bárbaros? Como que a Igreja levou a fé para todos os cantos do mundo na época das grandes navegações? Como que a Igreja construiu uma civilização cristã? E tudo isso a partir de fontes seguras, e que, eu garanto, a maior parte delas não estão disponíveis em língua portuguesa. Mais adiante eu volto a falar disso. Na Escola de História da Igreja, nós trabalhamos toda a história da Igreja. É uma escola cujo conteúdo ainda está sendo construído, está em curso, mas nós iremos conhecer em muitas aulas toda a história da Igreja, desde o começo até os tempos mais recentes, e eu acho que este é um grande diferencial da escola, além, é claro, do aprofundamento, além da conexão que eu procuro dar aos alunos em relação aos acontecimentos da história da Igreja, mostrando que aquela história não é uma história a mais, dentre tantas outras, mas a própria história de cada membro da Igreja, de cada um de nós, e eu também busco mostrar como que a ação de Deus em cada etapa da história da Igreja, não explicamos simplesmente as coisas como pelos fatores meramente históricos, mas como Deus foi guiando a Igreja ao longo do tempo, mas um outro grande diferencial é justamente, é que eu procuro justamente contar a história da Igreja de modo a inserir nela a doutrina católica, a teologia, o dogma, mostrando como que em cada momento da história da Igreja, como que aqueles dogmas, os dogmas de fé foram proclamados, defendidos, como que a doutrina católica foi cristalizada pelas obras dos grandes papas, dos concílios, dos doutores, dos padres da Igreja, enfim, um meio, não apenas de se conhecer a história, os acontecimentos históricos, mas a própria doutrina, que está profundamente ligada a essa história. Certo? Ao final dessa aula, eu irei dar algumas, eu irei detalhar mais a respeito das inscrições, como que funciona, enfim, mas só adiantando aqui para que vocês fiquem cientes de que ao final dessa aula nós iremos tratar disso. Pois bem, hoje nós iremos, nós iremos dedicar a presente aula a uma única heresia. Nas outras duas aulas, nós tratamos, em primeiro lugar, das heresias da Antiguidade e na segunda, das heresias da Idade Média. E hoje, nós iremos tratar de uma heresia, que na verdade não é uma heresia só, mas é um grupo infinito de heresias, que é o protestantismo, que é uma, é um verdadeiro turbilhão de doutrinas propostas à fé da igreja, que explodiram no século XVI, que a igreja enfrentou, que a igreja derrotou em tantos campos, mas que existe ainda hoje. Em centenas, milhares, dezenas de milhares de seitas que se desdobraram, desde o começo do surgimento dessa heresia. E é muito necessário a gente entender o protestantismo sobre o prisma histórico, por um fator que a maior parte das pessoas talvez negligencie. Nós não entendemos o protestantismo sem nós entendermos o seu fundador. Porque vejam só, é muito difícil falar de protestantismo, por quê? Tudo que a gente falar de protestantismo, toda doutrina que a gente apontar como doutrina protestante, vai ter alguma igreja, alguma seita protestante que vai falar, ah não, mas eu não acredito nisso, é a outra igreja que acredita. Tudo que eu disser do protestantismo, quase tudo que eu disser do protestantismo, como não há unidade doutrinária nenhuma entre elas, tudo que eu disser de doutrina protestante, haverá algum protestante que dirá que não acredita naquilo que eu estou dizendo. Entenderam? Então é muito difícil de falar de protestantismo justamente por isso, porque o protestantismo é totalmente pulverizado. Então, para a gente entender o protestantismo, aliás, para a gente entender qualquer coisa, a gente tem que buscar uma origem, uma espécie de arqué, um princípio primeiro que explica aquilo que nós queremos estudar. E, no protestantismo, se a gente quer entender o que é o protestantismo, apesar de todas as milhares de seitas com doutrinas totalmente diferentes que existem, existe um princípio primeiro capaz de explicar a todas, apesar de todas as diferenças doutrinárias entre elas. Então, o objetivo aqui não é tratar da doutrina luterana, da doutrina calvinista, da doutrina anglicana, da doutrina da Igreja Universal, da doutrina da Assembleia de Deus, da doutrina da Deus é amor, da bola de neve, de não ser... Não. É procurar aqui um princípio intrínseco a todas elas, uma raiz comum na história. E nós não conseguimos entender essa raiz comum sem a gente entender o seu fundador. Poucas vezes na história, preste atenção, poucas vezes na história humana, uma doutrina é tão explicável pela personalidade, pela pessoa, pelas individualidades do seu fundador contra o protestantismo. Tudo o que é mais essencial do protestantismo brota da alma do seu fundador. Isso é muito interessante. E não se trata de argumento ad hominem, não. Eu não vou aqui atacar o protestantismo atacando o Lutero, não é isso. Eu simplesmente vou te mostrar como que a doutrina protestante ela é caudatária, ela é dependente não de ideias meramente, não apenas de ideias, mas de dramas íntimos, privados, pessoais de um indivíduo. Então, se a gente quer conhecer a raiz comum de tudo isso, dessa árvore aí, não digo frondosa, dessa árvore seca com muitos ramos, que é o protestantismo, a gente tem que voltar e olhar para o seu fundador, que é Frei Martim Lutero, um alemão nascido no ano de 1483. Numa época em que a Europa ocidental e central ainda era inteiramente católica. Lutero é aquele que vem justamente acabar com unidade religiosa na Europa ocidental. Quando Lutero nasceu, obviamente, a Europa, à exceção da Europa oriental ou ortodoxa, tudo que corresponde hoje à Europa ocidental e central era o mundo católico. Lutero, e, portanto, Lutero nasceu católico. Ele, Lutero, nasceu, como eu disse, em 1483. Na Alemanha, na época, não existia Alemanha como nós compreendemos hoje, existia o Sacro Império Romano Germânico, que era um conglomerado de vários estados, mais ou menos unidos entre si pela figura de um imperador, enfim, que não vem ao caso aqui por enquanto. Mas Lutero, a princípio, ele não ia seguir carreira para o sacerdotal, não iria para o clero. Ele cursou carreira de direito, ele fez doutorado em direito, ele, inclusive o pai dele, queria que ele fosse advogado ou juiz, mas, em determinado dia, existem várias, existem algumas histórias diferentes a respeito de como, mas, em determinado dia, ele falou, eu vou ser freio. Por quê? Porque ele quis. ninguém disse para ele, você deve ser freio. Isso é muito próprio. Quando há uma verdadeira vocação religiosa, sacerdotal, porque ele ia ser freio, agostiniano e padre, ele decidiu ser. Ninguém nunca falou para Lutero ser padre. Ninguém nunca falou para Lutero ser padre. Normalmente, uma verdadeira vocação é identificada por pessoas de fora. Ele não. Em determinado dia, existem várias versões, alguns dizem que foi porque ele foi salvo de um raio e prometeu ser padre porque não morreu e tal, mas ele decidiu ser padre e ser religioso da ordem de Santo Agostinho. Não tinha nenhum sinal de vocação sacerdotal e religiosa nele, mas no momento em que ele decidiu que ia ser monge, eu serei monge. Ele entrou no mosteiro agostiniano, se tornou noviço, se tornou, fez os votos, professou enquanto monge, foi ordenado sacerdote e sem que ninguém o convidasse, sem que ninguém o sugerisse, sem que ninguém visse vocação nele, ele falou, eu vou ser monge, vou ser sacerdote e foi. Não tinha vocação. E no convento, Lutero, ele era visto como extremamente rigorista. Rigorista. ele era extremamente dado a jejuns excessivos, a penitências excessivas, né? Ele já se entregava a certos graus de penitência que não eram próprios de qualquer religioso, tudo isso sem que o seu diretor espiritual, sem que o seu confessor dissesse para ele fazer isso. Por quê? Porque ele era escrupuloso. Ele sempre foi reconhecido pelos seus irmãos de comunidade como escrupuloso. e o que é o escrupulo? Escrúpulo é uma doença espiritual que desloca a consciência do lugar correto. Ela é uma doença espiritual que mexe na consciência. é próprio do escrupuloso duas coisas. Ver como pecado o que não é pecado e ver como pecado mortal o que é pecado venial. O que o escrupuloso faz é se apegar a certos detalhes que para ele são gravíssimos, que muitas vezes nem pecados são, nem pecados veniais são, mas que para eles são pecados graves. E eles começam a atacar aquele pecado que na cabeça dele é pecado e negligenciam aqueles pecados verdadeiros. Porque a consciência dele está de tal modo deformada que ele olha para aquelas coisas mais simples que no mais das vezes ele inventou por causa disso. Isso é uma doença espiritual, isso deve ser ajudado através da direção espiritual e ele não tinha diretor espiritual, aliás, ele tinha diretor espiritual, mas o diretor espiritual dele era ruim e mesmo os conselhos que o diretor espiritual dava, ele não seguia, ele era o seu próprio diretor. Porque ele era muito orgulhoso, nós voltaremos a falar disso. Então ele atacava alguns aspectos da vida dele, da vida dele enquanto religioso enquanto padre, que ele achava que eram muito graves e negligenciava aquilo que era realmente defeitos e pecados a serem combatidos. E Lutero viveu assim durante anos de modo a destruir a sua própria consciência. Lutero tinha a consciência completamente destruída. Em vez de focar os pecados que ele deveria realmente combater, ele focava nos detalhes que ou não eram pecados ou eram absolutamente periféricos na vida espiritual. Isso o levava a fazer penitências que não eram para ele. Ele fazia jejuns rigorosíssimos, jejuns que Santa Teresa de Ávila falará, algumas penitências que Santa Teresa de Ávila falará. Não, essas penitências não são para qualquer um. Essas são penitências para grandes santos. Lutero queria fazer. ninguém mandava ele fazer, mas ele fazia. Ele queria fazer. E nenhuma penitência era suficiente para ele. Nenhuma penitência era suficiente para ele. Então, veja, olha a tragédia dessa alma. Ele não foi chamado à vida religiosa, mas ele falou, eu vou ser monge. Ele não foi chamado a sacerdócio, mas ele falou, eu vou ser pátano. Ele não foi chamado às penitências, aquelas penitências. Ele falou, eu vou fazer mesmo assim. Era uma alma totalmente entregue a si mesmo, às suas próprias vontades e decisões desordenadas, sem direção, sem guia, sem orientação. Nessa loucura que Lutero criou, ele deixava, vejam, isso é muito próprio nada de escrupuloso também. Ele deixava de fazer aquilo que era obrigatório para a condição dele de monge para fazer coisas que na cabeça dele ele deveria fazer. Por exemplo, é obrigatório para todos os monges e também os sacerdotes, mas principalmente para os monges agostinianos, isso era muito importante, isso é muito próprio da espiritualidade de agostiniana. A récita do breviário, o ofício divino, todo monge, todo sacerdote também, mas principalmente todo monge, o dia inteiro dele ele é regulado pelas horas canônicas, pelas orações próprias de cada hora canônica. Lutero, chegou ao momento da vida dele, ele falou, ele pensou que ele, em razão dos pecados dele, ele tinha que se preocupar com outras coisas. Aí o que ele fazia? Ele não rezava o breviário, que era uma obrigação dele, é uma obrigação de todos os monges, o que ele fazia? Ele chegava no sábado e rezava o breviário da semana inteira. O que passou? Até que uma hora parou de rezar. E era um homem extremamente orgulhoso. Ele escolhia as penitencias que ele ia fazer, ele escolhia os jejuns que ele ia fazer, não consultava os superiores, os superiores falavam para ele, faça isso, ele fazia aquilo, de acordo com a consciência dele totalmente destruída. Desde o momento em que ele celebrou a primeira missa, ele foi desobediente. Ele nunca ouviu os superiores, porque ele era ele. Ele é Lutero. Ele tudo decidiu por si mesmo. a revolta de Lutero é, antes de tudo, uma revolta pessoal. A revolta posterior dele contra a doutrina da igreja começou, em primeiro lugar, com uma revolta na vida espiritual privada dele. É essa a raiz de Lutero e do protestantismo. A soberba. O decidir o que fazer. E como Lutero, e isso que é muito interessante, na medida em que Lutero, o tempo inteiro, por anos, repito, ele não foi chamado à vida religiosa, mas quis ser monge. Ele não foi chamado à vida sacerdotal e quis ser padre. Ele não era chamado àquelas penitências rigorosas que ele fazia, mas fazia mesmo assim. Ele desobedecia os superiores, ele não fazia o que era próprio do seu estado de vida para fazer coisas que na opinião dele eram mais necessárias. Ou seja, ele não fazia nada ou ele decidia o que ele deveria fazer. Assim foi por anos. Logo, não demoraria para que ele decidisse no que ele deveria crer. E aqui nós chegamos em um ponto muito importante. Porque vocês já ouviram em qualquer lugar, na escola, na faculdade, na televisão, em qualquer lugar, que a reforma protestante, quando a gente vai ver lá as causas da reforma protestante. Aí vai colocar lá a decadência do clero, os papas do renascimento, o clero que vivia mal, a venda de, a simonia, a venda de relíquias, aquele tanto de coisa. Lutero não estava nem aí para nada disso. Alguns falam, não é, da visita que ele fez à Roma na juventude. Dizem, né? Depois, décadas depois, ele falaria que ficou escandalizado com o que viu em Roma. Mentira. Antes, pouco tempo, pouco tempo antes de dizer isso, quando ele já tinha, já era protestante e já tinha causado todo o dano possível, ele disse que quando foi em Roma, ele gostou de ir em Roma. Ele não viu nada em Roma que ele achou escandaloso. Muitos falam, ah, Lutero se revoltou contra a situação daqueles papas renascentistas horríveis. Lutero não tinha ciência do que acontecia dentro do palácio apostólico. Hoje nós sabemos, né, que aqueles papas realmente tinham vida péssima, mas Lutero tinha pouca ou nenhuma consciência disso e ele não estava nem aí para isso. Ele nunca esteve à revolta de Lutero em momento algum foi motivada pela situação decadente da igreja na época. Isso é falso. O problema de Lutero, como nós veremos agora, é um problema de doutrina. Ele não se revoltou contra a situação de decadência do clero. Ele se revoltou contra a doutrina católica. Claro, a situação de decadência vai impulsionar o protestantismo, de fato. Isso é fato. Agora, o passo inicial, a gênese do protestantismo em si, é uma revolta contra a fé católica e não contra a má prática dos católicos da época. Então, se fala dessa visita de Lutero à Roma, que ele voltou escandalizado, falso. Isso é absolutamente falso. Ok? Então, isso deixa-se claro logo de uma vez. Nesse contexto todo problemático que já se tinha, no qual Lutero já tinha mergulhado a sua alma, havia um ponto que foi fulcral, que foi fundamental, foi fundamental para que a gente entenda um dos princípios basilares do protestantismo e que calcam raízes na pessoa de Lutero. Lutero era uma pessoa, além dessas características todas que eu já apontei dele, soberba, orgulho, etc., ele tinha um temperamento extremamente fogoso, irascível, e ele tinha sérios problemas com o sexto mandamento. Ele tinha sérios problemas com a castidade. Sérios. No começo, ele pecava contra a castidade sozinho e ele lutava. No começo, ele combatia os pecados contra a castidade. Só que pecados contra a castidade não se combatem sozinho. O diretor espiritual dele, o confessor dele, não soube diagnosticar os problemas dele, não soube colocá-lo no caminho correto. Inclusive, aquele filme muito famoso, Lutero, coloca o confessor dele como um homem muito bonzinho, frade, muito correta. Na verdade, era um homem muito ignorante, muito ignorante, que não soube, que não conseguiu ver em Lutero. Não conseguiu olhar para o Frei Martinho e ver os problemas profundos da alma dele. Não conseguiu ver. Não conseguiu, assim, não sei, mesmo que fosse um São João Maria Vianney, não sei se conseguia colocar Lutero no lugar, no caminho certo, por causa do orgulho próprio de Lutero, mas ele não teve um bom diretor espiritual, mas no começo, como ele tinha muitos problemas com o sexo mandamento, com o viver a castidade, com o voto que ele fez de castidade, ele lutou, ele combatia os pecados contra a castidade, mas ele não conseguia vencer os pecados sexuais, não conseguia. E aquilo deixava angustiado, aquilo deixava incomodado, aquilo deixava agonizando por dentro, ele ficava louco, porque ele não conseguia vencer o vício, ele não ficava incomodado porque ele ofendia a Deus, o que seria uma contrição, ele ficava incomodado por não ter força para vencer, ou seja, era na verdade antes fruto do orgulho, ele não era aquele pecador que se colocava diante de Deus e falava, Senhor eu sou miserável, preciso de vós, não, ele era aquele, ele se tornou aquele homem com raiva de não conseguir vencer-se, não é? Mas aí alguém poderia dizer, não, mas se ele lesse, por exemplo, uma obra de espiritualidade, uma obra de teologia moral, ele saberia, não é? Como que a gente vence os vícios, com a ajuda da graça de Deus, que a gente consegue através, que a gente obtém através dos sacramentos, da oração, mas vejam, Lutero não era o grande teólogo que se pensa que era. O doutorado dele foi em direito, não foi em teologia. Ele não leu autores espirituais, ele não sabia nada da doutrina, ou muito pouco, da doutrina católica a respeito da graça, ele não lia a vida dos santos, ele não conhecia a doutrina católica a respeito da santificação, não conhecia. Isso, somado a essa alma corroída, não é por uma consciência totalmente destruída, pela falta de direção, fez com que brotasse nele a primeira das suas heresias. Qual é a primeira heresia de Lutero? Isso antes, anos antes das 95 teses. Lutero chegou à convicção de que não é possível, de que nós não somos capazes de vencer os nossos vícios. A opção de Lutero foi a opção pela pusilanimidade. O que que Lutero fez? Quando a gente quer, quando a gente coloca para nós um grande propósito, imagine, a santidade é um grande propósito. Lutero queria a santidade. Quando a gente coloca um grande propósito para nós, qual é, e a gente percebe que a gente não consegue alcançá-la, quais são as duas opções diante do nosso fracasso? Primeiro, que é a opção cristã, a opção dos santos, é pedir ajuda, é ajoelhar-se diante de Deus, pedir ajuda para conseguir. Agora, qual é a outra opção? Quando a gente tem um grande propósito e a gente não alcança, a gente desce o nível do propósito. A gente abaixa a meta. a gente tem uma meta alta, a gente não alcança, o que a gente faz? A gente abaixa a meta. É isso que Lutero fez. Ele chegou à conclusão, através dos seus dramas pessoais, porque ele não conseguia vencer o vício da luxúria, então, não é possível vencer o vício. Isso já merece. Essa é a gênese da reforma protestante. Essa é a gênese. da falsa sola grácia de Lutero. Da falsa sola graça de Lutero. Eu não sou capaz. Nós somos pecadores e continuaremos pecando até a nossa morte. Lutero tinha 1500 anos de santos antes dele, mas o que importava era a experiência pessoal dele e ele chegou à conclusão de que ele não conseguia, então ninguém consegue. Então, vejam, a gênese da reforma protestante, a reforma protestante não começou com indulgência, não recomeçou com a crise no clero, não começou com os papas do renascimento, não começou nada disso. O protestantismo tem como gênese um homem que não era capaz de vencer os seus próprios vícios. E qual que é a consequência? se ele se desesperou. Por quê? O que é a virtude da esperança? A virtude teologal da esperança é aquela virtude infusa que nos faz ter a confiança de que com a ajuda de Deus, se nós fizermos a nossa parte, nós iremos obter o céu. Lutero se desesperou. Lutero deixou de esperar tal como um católico espera pelo céu. Por quê? Ele chegou à conclusão de que ele não podia se dominar. Ele chegou à conclusão de que ele não podia vencer os seus próprios vícios. Ele parou de se confessar, ele parou de comungar, ele parou de celebrar a missa, ele começou a desprezar e a odiar a missa. E a partir dessa ideia, dessa ideia, não é? De que ele não poderia vencer os seus próprios vícios. De que o homem não é capaz de amar. De que aquilo que Jesus exige de nós do evangelho não é alcançável. Ele foi desenvolvendo a sua doutrina a respeito da justificação. Como que nós nos tornamos justos diante de Deus e obtemos a salvação? Qual é a doutrina católica a respeito disso? Claro, a doutrina de sempre que está lá nos padres da igreja, que está lá em Santo Agostinho, que está lá em Santo Tomás, mas que brilhará como resposta a Lutero no Conselho de Trento. Qual é a doutrina católica através da justificação? A graça de Deus nos transforma desde dentro. É isso que são os santos. A natureza humana é sobrenaturalizada, ela é divinizada pela graça. Aquilo que os padres latinos chamavam de santificação e os padres gregos são geocrisóstomo, santo etanásio, chamavam de divinização, deificação. A graça nos transforma desde dentro e vai nos ajudando, nos auxiliando, ela é eficaz, como disse Santo Agostinho, para aniquilar dentro de nós os vícios, para nos fazer crescer nas virtudes e nos aproximarmos, nos unirmos a Deus e nos tornávamos santos. Essa é a doutrina católica da justificação. A graça de Deus age desde dentro do nosso ser. Mas, e qual é a doutrina que Lutero inventou? Para Lutero, a graça, a justificação, é uma justificação jurídica. Como assim? Deus assina um decreto e diz este homem está salvo, este homem está justo. Como que isso se dá? O ser humano é como uma pilha de esterco. pecador, miserável e vai pecar até o último segundo da sua existência. E como que ele vai ser salvo? Deus vai fazer cair a neve em cima do esterco, essa neve é a graça e a neve vai esconder o esterco. E Deus vai fingir que não há esterco, ali vai ver a neve, essa neve é Jesus e vai considerar aquela pilha justa. Não ocorreu uma transformação intrínseca, não houve uma sobrenaturalização da natureza, não houve não houve a transformação interna operada pela graça, não, mas uma coisa externa. Qual é a gênese dessa doutrina protestante? Eu, Martinho Lutero, não consigo vencer meus vícios, ninguém consegue vencer os vícios. E sou eu que sou eu que não consigo vencer, ninguém mais consegue. E logo começou também a obsessão pela Bíblia. Ele, Lutero, ele nunca estudou a teologia moral. Ele nunca entendeu, vejam, ele nunca entendeu São Tomás de Aquino. Ele não gostava de São Tomás de Aquino, certo? Ele leu alguns padres da igreja, inclusive ele vai se meter algumas vezes a falar de Santo Agostinho, mas no final da vida ele vai xingar Santo Agostinho de tudo quanto é nome possível. Ele não vai ler os doutores da igreja, ele não vai ler Santo Ambrose, não vai ler São João Crisóspio, não vai ler Santo Agostinho, não vai ler São Jerônimo, não vai ler São Gregorna Zianzinha, não vai ler Santo Atanásio, vai ler a Bíblia, só a Bíblia. Ele não estudava nada, o tempo todo ele estava lá com a Bíblia na mão, lendo o tempo inteiro, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Ele só lia a Bíblia. Os superiores até falavam para ele, Frei Martinho, como que, é porque essa não é a doutrina católica, ler só a Bíblia, porque a escritura é uma das fontes da revelação, não é a única, mas para Lutero, a única coisa que passou a importar era a Bíblia. Se ele tinha algum problema de consciência, algum problema prático de consciência que ele fazia, ele recorria à Bíblia. Isso é algo absolutamente oposto ao que é próprio do católico. Não é assim que o católico age. vocês veem como que isso tudo antes da questão das indulgências, Lutero já era protestante. E aí chega a questão das indulgências. Vocês conhecem a história. estava se pregando indulgências na Alemanha, vendendo a salvação, porque indulgência é a venda da salvação, é a venda do perdão dos pecados. Lutero se revoltou contra aquele absurdo, pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg e começou a reforma protestante. Falso. Vamos conhecer a história tal como se deu. No começo do século XVI, a Basílica de São Pedro, em Roma, a principal igreja da cristandade, estava em ruínas. Essa igreja foi construída por Constantino em 330. Ela estava em ruínas. Ela ia desabar a qualquer momento. E o Papa Júlio II, que era o Papa da época, ele decidiu reconstruir a Basílica de São Pedro e fazer uma nova. E o projeto foi continuado pelo seu sucessor. Aquele que, em 1513, morreu o Papa Júlio II e sucedeu o Papa Leão X. Leão X queria dar prosseguimento ao projeto iniciado por Júlio II de reconstruir a Basílica da Mãe da Cristandade, que é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Construíram uma nova. E onde entrava as indulgências nessa história? Bom, antes de mais nada, o que são indulgências? A indulgência é o perdão dos pecados, correto? Errado. O que é indulgência? Quando nós cometemos um pecado, nós nos arrependemos esse pecado e nós confessamos esse pecado, nós somos livrados da pena eterna que era devida àquele pecado. Ou seja, nós não iremos ao inferno por causa daquele pecado. Pode ser que depois a gente comete o outro e vá para o inferno. Mas por causa daquele pecado, não. Porque aquele pecado foi perdoado. Só que, apesar de a pena eterna será abolida, ainda é necessário saudar a pena temporal, que é o castigo por aquele pecado perdoado, confessado e perdoado, que será saudado, seja aqui, através da penitência, através dos sacramentos, através de obras, de boas obras, seja no purgatório. Pois bem, o que é a indulgência? A indulgência é uma graça que a igreja dá pelo poder das chaves que ela tem. Se eu soubesse a pedra ficaria minha igreja, te daria as chaves e o reino dos céus. O Papa tem a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, os méritos infinitos de Cristo, associados ao da Virgem Maria e de todos os santos, através das indulgências, eles são capazes de apagar não o pecado, não o pecado, mas a pena devida pelo pecado. O que era, afinal das contas, uma indulgência? Depois que nós nos arrependemos do pecado que nós cometemos, seja por contrição ou por atrição, depois de nós confessarmos este pecado, ou seja, a gente já confessou, o perdão já foi dado, a igreja nos dá a possibilidade de praticar uma obra que ela indulgencia e através da prática daquela obra, normalmente associadas à comunhão sacramental, à oração pelo Papa, etc., nós lucramos, a expressão é essa, uma indulgência, para que a pena temporal devida por aquele pecado que já foi perdoado seja anulada. Isso é indulgência. Não é o perdão pelo pecado. O perdão ao pecado é dado na confissão sacramental àquele que está arrependido. A indulgência anula a pena temporal devida ao pecado já perdoado. Então, a indulgência não é perdão do pecado. Para se lucrar numa indulgência, o pecado já deve estar perdoado através da confissão sacramental. E, dentre as obras indulgenciadas, uma delas é, algumas delas são algumas orações, peregrinações, visitas à igrejas, obras de misericórdia, esmolas, etc. muitas dessas obras são indulgenciadas pela igreja. E o Papa Leão X, e o Papa Leão X, para a construção dessa basílica, que é a basílica de São Pedro, que é a basílica da cristandade, ele decidiu pregar, encarregar que fosse pregado na Alemanha, no Sacro Império Romano, uma indulgência associada a duas coisas, a visita a sete igrejas, além, é claro, do que é sempre requisito para a indulgência, a confissão, a comunhão, a visita a sete igrejas, e, ao final, uma doação, bate um valor fixo? Não, de acordo com a capacidade daquele que doaria. Inclusive, se uma pessoa pobre não tivesse condição de dar a esmola, e a esmola é um ato indulgenciado, bastava que ela fosse ao seu pároco e dissesse, eu não tenho condição, e mostrasse, eu sou pobre, eu não tenho condição. e ela recebia a indulgência. Isso é venda de indulgência? É isso que passou a história, mas não era, não é? Bom, os bispos alemães dividiram a Alemanha em três distritos, em três regiões, e, para ser pregada a indulgência, para a construção da Basílica de São Pedro, e a região de Lutero foi designada a um dominicano chamado Tetzel, que normalmente é pintado pelos professores, pelos filmes, como um homem ruim, era um homem extremamente correto, dominicano, ao contrário de Lutero, um homem muito estudioso, conhecia a doutrina de São Tomás de Aquino, ele aplicou no seu, no distrito a ele encarregado, as indulgências de acordo com a doutrina da igreja, ou seja, não houve nenhum, claro que havia abusos em alguns lugares, mas Tetzel não aplicou as indulgências de modo equivocado em momento nenhum. quando isso começou, quando as indulgências para a Basílica de São Pedro começaram a ser pregadas na Alemanha, Lutero já tinha decidido que não era capaz de viver de acordo com seus votos, Lutero já não mais vivia castidade. A vida religiosa dele já despencava cada vez mais, ele não confessava, ele não comungava, ele não celebrava a missa, ele não vivia castidade, ele não rezava o breviário, ele não rezava, ele não rezava, não fazia mais penteza, não fazia mais nada. E ele começou a pregar uma doutrina que não tinha nada a ver com a indulgência, não tinha nada a ver com o Papa do Renascimento, não tinha nada a ver com a má situação do clero, ele começou a pregar, isso antes das indulgências, que não era possível vencer os vícios pela oração, pela penitência, pelas boas obras, nada, ele diz, você não se livra dos seus vícios, é humanamente impossível se livrar dos vícios. tudo o que a igreja ensina sobre as obras, sobre oração, sobre penitência, sobre sacramentos, sobre confissão, sobre indulgências, tudo, Lutero, já não acreditava mais, porque ele chegou à conclusão de que não era capaz, logo, ninguém era capaz, então, o que a igreja ensina é tudo mentira, a respeito disso. você está condenado a ser um pecador, essa é a doutrina. Quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja, isso não era algo em comum, isso era normal, no debate acadêmico da época. Naquela época não tinha internet, não tinha como postar numa rede social lá, alguma coisa e chamar alguém para um debate, gravar um vídeo no YouTube para chamar, não, naquela época se colocava lá, alguém vinha, lia, e se iniciava um debate acadêmico sobre aquela questão de teologia. Então, o problema não era o fato de Lutero ter pregado essas teses lá, isso era normal. O problema era o que estava escrito. O problema é o que estava escrito. Além de isso, os próprios protestantes reconhecerem, aquelas teses eram absolutamente incoerentes do ponto de vista doutrinário e uma grande parte delas era não eram teses teológicas, eram questões puramente polêmicas. Por exemplo, uma das teses é se o Papa quer construir a Basílica de São Pedro, por que ele não tira o dinheiro do próprio bolso? Isso é uma das teses das 95 teses. Só que isso, além de ser uma questão meramente polêmica que não tem nada a ver com doutrina, era ridículo por duas razões. Em primeiro lugar, mesmo o Papa mais rico da história nunca teve dinheiro suficiente para construir a Basílica de São Pedro. E segundo, os Papas, nem Júlio II, nem Leão X, queriam construir a Basílica de São Pedro para ele. Quando Júlio II começou a construir a Basílica, ele sabia que ele não ia ver a Basílica pronta. Quando Leão X continuou a construção da Basílica, ele sabia que ele não ia ver a Basílica pronta. E todos os Papas que continuaram, depois de Leão X, Adriano VI, Clemente VII, Paulo III, Júlio III, nenhum deles viu durante 150 anos a Basílica pronta. Ou seja, além de uma tese polêmica, não era dogmática, não era teologia, era ridículo ainda. Mas, tinha outra, se o Papa tem o poder de tirar almas do purgatório, por que ele não faz por amor ao invés de por dinheiro? Ainda dessa ideia de que se estava vendendo e ele sabia que não se estava vendendo coisa nenhuma. Mais tarde, ele vai dizer, nas suas conversas à mesa, quando ele bebia umas três garrafas de vinho, ele falava tudo. décadas depois. Ele sabia que ele estava mentindo. Ele sabia que ele era desonesto. Sempre foi. Bom, mandaram que ele se retratasse das teses, porque chegou a Roma, o Papa examinou, condenou a maior parte, não todas, condenou cerca de 50 das teses, ele continuou, ele começou a escrever, começou a escrever um tanto de coisa cheio das heresias dele, o Papa o condenou, exigiu que ele se retratasse, não se retratou, queimou a bula de excomunhão em praça pública e começou a Revolução Protestante. E aí começa a avalanche. Lutero, obviamente, largou a vida religiosa, se casou com uma freira, Catarina von Borra, teve seis filhos com ela depois. Aqui não nos importa mais Lutero, porque aí ele citou, Lutero não quero recorrer aqui a argumento a Gionni, mas Lutero era uma figura deplorável, uma figura trágica, beberrão, bêbado, guloso, todas as últimas décadas de vida dele, ele blasfemava, ele não sabia, não havia uma frase em que ele não colocava um palavrão, muitas vezes misturando o alemão com o latim na mesma frase. Blasfemava contra tudo, blasfemou contra Cristo, blasfemou contra Nossa Senhora, blasfemava contra a missa, blasfemava contra o Papa, contra os santos, contra o sacramento, blasfemava contra tudo. Era uma figura deplorável, terrível, não nos importa mais isso. Agora, vejam, a gênese da revolta protestante, da deforma protestante, já estava ali, na pessoa de Lutero, antes mesmo das 95 teses, antes mesmo da questão das indulgências. Eu não sou capaz de vencer de vencer os meus pecados. Aí vem aquela frase dele, não é? Peque com força e creia com mais força ainda. Por quê? Porque a salvação não se dá pelas obras, se dá pela fé. Mas, qual é a concepção de Lutero de fé? Aliás, em primeiro lugar, o que é fé? O que é a fé para a doutrina católica? É a virtude infundida no intelecto que nos faz crer nas verdades reveladas por Deus. E para Lutero? O que é fé para Lutero? Para Lutero, fé é um sentimento de confiança. Igual o povo fala hoje em dia, tenha fé de que alguma coisa vai acontecer. Para Lutero, era isso. É um sentimento de confiança de que eu serei salvo. não o ato intelectivo que nos faz crer nas verdades reveladas por Deus, ensinadas pela Igreja, e que nos faz viver conforme essas verdades. Não. É um sentimento, é uma confiança de que eu vou ser salvo. Logo, não precisam as boas obras. Basta a fé. Sola, filho. Tradição da Igreja? Nada disso. ele já era, já gostava disso, antes, das indulgências. A Escritura basta. Não toda a Escritura, né? Ele ficava um pouco incomodado com a Carta de São Tiago, quando São Tiago fala de que a fé sem obras é morta, né? Ele odiava isso. Ele chamava a Carta de São Tiago como a Carta de Palha. Por quê? Porque ela merecia ir para o fogo. quando ele fez a sua tradução da Carta do Novo Testamento, né? Quando São Paulo fala que a salvação é pela fé, ele acrescentou uma palavrinha e colocou lá só pela fé. Eu não me desonesto, né? Ou seja, era uma só de Escritura, mas é a Escritura dele, né? As boas obras não servem de nada. O homem vai ser sempre um pecador, o homem não é capaz de boas obras, o homem é um monte de esterco. Ele, de fato, era, mas todos, na opinião dele, né? Então, o que a graça faz? A graça é uma ação exterior que justifica exteriormente o homem e lhe dá juridicamente a possibilidade de ser salvo. Aí a sola grácia de Lutero. não aquela graça segundo a doutrina católica, a graça que faz os mártires suportarem os piores tormentos por Cristo, a graça que faz os confessores praticarem aqueles atos heróicos pelo seu amor a Cristo. Não. Mas uma graça que te permite viver aí na sua vida miserável, de pecado, mas que te garante a salvação. Ou seja, uma doutrina de pusilanimidade. De pusilanimidade. E eu disse que isso tudo que é o alicerce do protestantismo se encontra na pessoa dele. Está tudo nele. Tudo decorre dos dramas pessoais dele e se a gente quer encontrar um ponto, porque às vezes as pessoas elas não entendem o protestantismo, não vai discutir com o protestante, não entende o que é o protestantismo. no final das contas, o que é essa doutrina que Lutero construiu, que todos os outros heresiarcas vão desdobrar, Calvino principalmente, mas todos os outros vão desdobrar. As pessoas pensam, ah, é porque os protestantes eles não acreditam em Nossa Senhora, não acreditam nos santos, não acreditam nos sete sacramentos. gente, isso tudo, todas essas negativas protestantes decorrem da negativa de um ponto central. Qual é o eixo central do protestantismo? Por que eles não creem em Nossa Senhora? Por que eles não creem nos santos? Por que eles não creem no Papa? Por que eles não creem nos sacerdotes? Por que eles não creem nos sacramentos? Por que eles não creem em nada disso? Porque eles não creem na igreja. Eles não creem que Cristo fundou uma igreja e que essa igreja é visível nos seus membros? Eles não creem na igreja enquanto corpo de Cristo visível. Eles creem em uma igreja espiritual pneumática em um corpo místico invisível invisível apenas e não como uma realidade histórica enraizada aqui que luta na história e que é necessária para a salvação como São Espriano falava lá no século 3. Como ninguém se salvou fora da arca de nós ninguém pode se salvar fora da igreja. Os protestantes negam isso. Por isso que eles não tem problema em mudar de igreja de ir de uma igreja para outra de fundar cada um a sua igreja. Por que? Porque a igreja é uma realidade meramente humana enquanto a fé católica é qual? A igreja é uma realidade divina necessária para a salvação. O protestante nega isso. Esse é o eixo central que todas as seitas protestantes todas apesar de todas as diferenças teológicas que existirem entre elas todas irão abraçar. A negação da fundação divina de uma igreja visível. Bom, o êxito que o protestantismo teve foi graças é verdade sobretudo ao apoio que Lutero recebeu dos príncipes alemães. Não vai dar para desdobrar isso aqui. Na Escola de História da Igreja teremos muitas aulas sobre isso. Mas o que a gente vê é o protestantismo se convertendo logo no começo em uma força política. Príncipes alemães afoitos loucos para colocar para não ter mais que pagar o dízimo para a igreja de Roma para tomar posse dos bens da igreja nos seus territórios para não terem mais que responder ao Papa eles vão abraçar o protestantismo e com eles em decorrência seu povo. Foi o que aconteceu depois com Henrique VIII com a Inglaterra quando a Inglaterra caiu mesma coisa os reinos nórdicos Dinamarca Suécia Noruega em nenhum desses lugares nenhum o protestantismo cresceu por pregação por expansão missionária de fato mas através da vontade dos seus reis que em questão de algumas gerações seria capaz de transformar completamente a religião do povo para que depois de duas ou três gerações o catolicismo que já era a religião dessas nações há algumas há 500 600 700 800 anos deixasse de ser então para a gente entender o protestantismo a gente precisa entender o seu fundador e para a gente entender o crescimento que o protestantismo não teve é necessário compreender isso ele só cresceu graças ao apoio que ele recebeu e Lutero recebeu desde o princípio de príncipes nobres e reis o que nós vemos acontecer na igreja católica ao mesmo tempo é um movimento de autêntica reforma e um grande equívoco é pensar um grande equívoco é pensar que a reforma católica que os protestantes chamaram de contra-reforma foi uma reação ao protestantismo isso é falso movimentos de reforma para corrigir os desvios da vida religiosa os desvios da nomeação dos sacerdotes nas ordenações episcopais enfim todos aqueles abusos e equívocos que existiam na prática católica sobretudo no clero na virada do século XV para o XVI o movimento de reforma já tinha começado muito antes de Lutero muito antes o que nós chamamos autenticamente de reforma católica não foi uma reação ao protestantismo a reação ao protestantismo fez parte desse processo mas a necessidade de reforma dentro da igreja e não criando uma doutrina nova isso já existia antes de Lutero desde o século XV já haviam vozes de santos defendendo a reforma defendendo a necessidade de reforma São Francisco de Paula na Itália Ocardial Cisneiros na Espanha quando a gente vê por exemplo a fundação da Companhia de Jesus por Santo Inácio de Loyola e pelos seus primeiros companheiros no Monte Montmartre em Paris não tinha protestantismo envolvido ali quando os jesuítas foram fundados a intenção ali não era combater o protestantismo ela vai ser um dos objetivos da ordem depois mas a necessidade de reforma na igreja esse impulso espiritual através dos santos porque a reforma se dá sempre através dos santos isso já estava ali na igreja muito antes ou antes de Lutero enquanto a gente vir enquanto Lutero estava lá na sua na mesa da sua casa se embebedando estava lá Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz reformando a ordem carmelita na Espanha estava Santo Inácio de Loyola convertendo aquela multidão de jovens para sua ordem os mandando para evangelizar o mundo inteiro como São Francisco Xavier estava lá São Felipe Neri se esforçando para trazer de volta para a vida católica de fato os fiéis de Roma estava São Carlos Borromeu em Milão e tantos outros santos prelados reformando a vida episcopal estavam novas ordens religiosas sendo fundadas por São Caetano de Tiene Santo Antônio Maria Zacaria e tantos outros estava lá o concílio de Trento se reunindo e fazendo a fé católica brilhar respondendo a todas as deturpações protestantes de uma forma clara inequívoca estava São Pio V e tantos outros papas da época da reforma católica além dele se lembra novamente de São Pio V mas é necessário lembrar dos demais que capitanearam que trouxeram para a cátedra de São Pedro o ímpeto de reforma reforma autêntica enquanto estava Lutero lá gritando que não é possível ser santo no século XVI era um dos séculos o segundo século se não me engano depois do século IV em que mais havia santos na igreja essa foi a forma do céu essa foi a resposta do céu a reforma de Lutero enquanto estavam lá os protestantes incapazes de dar exemplos de virtude heróica porque nem criam em virtude heróica estava ali a igreja dando mostra de dezenas centenas de grandes santos não de santos quaisquer mas de grandes santos São Felipe Neri Santa Teresa de Ávila São João da Cruz São Carlos Borromio São Pedro Canísio São Francisco de Sales São Pio V Santo Inácio de Loyola São Francisco Xavier São Pedro Fabro Santa Ângela de Mérice e tantos outros no mesmo momento em que o protestantismo em que Lutero dizia lá que não é possível ser santo a doutrina católica brilhando no dogma né a doutrina em si mesma através do concílio de Trento e a doutrina aplicada na vida desses grandes santos essa foi a resposta da igreja ao protestantismo a condenação ao erro a elucidação a elucidação de qual é a autêntica doutrina contra os erros protestantes e é claro talvez aquele que teve maior efeito né aquela resposta que teve maior efeito a resposta prática a negação de Lutero de que não é possível ser santo uma profusão de grandes santos essa foi a resposta da igreja ao protestante bom pessoal e eu tenho um convite pra você que quer estar mais próximo da igreja conhecer melhor a igreja desbravar esse tesouro que é a fé católica a história da igreja como eu já disse mais de uma vez nas aulas anteriores ela não é simplesmente a narrativa de uma série de acontecimentos que se deram no passado e que não tem conexão conosco é a nossa própria história enquanto membros dessa igreja né e ela é o melhor meio eu sempre digo isso ela é o melhor meio de nós nesse tempo de confusão nesse tempo de heresia generalizada pra que nós saibamos qual é de fato a fé católica São Vicente de Leran falava no século 5 que é pra que nós saibamos qual é a fé católica nós devemos procurar aquilo que foi acreditado que foi crido sempre por todos e em todo lugar ou seja aquilo que a igreja sempre ensinou não o que estão ensinando aí hoje mas o que a igreja sempre ensinou e é na história da igreja que a gente descobre isso é na história da igreja é vendo como a igreja respondeu ao alienismo no século 4 como a igreja respondeu ao protestantismo no século 16 a gente vê como que a doutrina foi proclamada e como a mesma doutrina é ensinada de geração em geração pelos papas pelos concílios pelos santos padres pelos doutores enfim e a história da igreja não é um assunto simples como alguns tratam é um assunto complexo é um assunto vastíssimo eu mesmo estudo a história da igreja há mais de 12 anos e há pouquíssimas fontes em português infelizmente aqui o mercado editorial brasileiro em termos de história da igreja é muito pobre muito pobre e inclusive fontes pouco confiáveis inclusive obras de história da igreja publicadas por algumas editoras ditas católicas que são terríveis que são absolutamente incorretas em termos históricos em termos doutrinários e eu criei a escola de história da igreja justamente para levar a história da igreja para mais pessoas a minha própria conversão claro eu sou católico de berço mas a minha verdadeira conversão autêntica e de tantos outros alunos que eu vejo na escola de história da igreja se deu justamente conhecendo a história da igreja vendo a vida dos santos vendo como a igreja enfrentou os mil desafios que a história colocou para ela ao longo do tempo vendo como que a igreja é de fato uma realidade divina e o que ela ensina de modo ininterrupto sem distorção sem erro durante 20 séculos é de fato a verdade eu recebo assim o tempo inteiro sempre dos meus alunos relatos nesse sentido e eu estou aqui agora para reforçar esse convite para vocês que querem se aprofundar não apenas na história da igreja em si mas para conhecer a fé porque conhecendo a história da igreja porque vejam na escola de história da igreja que não é um curso apenas ela é composta de vários cursos ela não é simplesmente um curso online mas uma escola com 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 várias com mais de um curso com vários cursos e muitas aulas a minha preocupação além de ensinar a história é justamente mostrar a doutrina ao longo do tempo ou seja estudando na escola de história da igreja você aprenderá a doutrina católica na história não é simplesmente um curso de acontecimento você não estará simplesmente aprendendo acontecimentos históricos mas a própria doutrina como ela foi ensinada defendida ao longo do tempo as aulas são elaboradas com fontes muito confiáveis e muitas fontes pouco acessíveis a maior parte das fontes que eu consulto não estão em português obras como do cardeal Renguerrote de Tilemon de Fleury de Roy Backe de Refel os maiores estudiosos da história da igreja não estão traduzidos para o português Vilios Lada e Lioca enfim eu consulto com frequência não estão traduzidos para o português e eu me dedico justamente a estudar esses autores e ensiná-los e você que quer conhecer tudo isso você não precisa você não precisará ler esses autores porque eu na escola de história da igreja os apresentarei os traduzirei em aulas didáticas em aulas bem elaboradas todos esses autores para vocês de modo que vocês conheçam a história da igreja com profundidade desde a sua fundação até os tempos mais recentes no curso principal não existe um curso principal o curso que eu chamo de história universal da igreja que serão mais de 200 aulas disponíveis nós já temos lá mais de 60 que se estendem desde o século 1 até o século 6 os primeiros 500 anos da igreja já estão disponíveis lá em 60 aulas mas nós temos outros cursos um curso que será concluído em breve é um curso de patrística no qual nós estudamos as 30 das principais obras dos padres da igreja são aulas bem elaboradas não são aulas curtinhas não nós estudamos obras de Santo Agostinho de Santo Perimeu de Leão de Santo Atanásio de São Jerônimo de São Justino enfim as vidas deles o contexto em que eles viveram nós estudamos no curso principal e nesse curso de patrística nós nos debruçamos nas obras deles nós mostramos como que aquela fé a fé dos primeiros escritores cristãos lá no começo da igreja alguns até que conheceram os apóstolos era a mesma fé católica de hoje enfim eu reforço eu faço questão aqui de reforçar não se trata de apenas um curso é uma escola com vários cursos e eu te garanto eu garanto para vocês que não existe hoje nenhuma outra comunidade de história da igreja que oferece isso nós temos uma comunidade de alunos com contato uns com os outros enfim que podem trocar ideias a respeito do que estão aprendendo enfim não existe algo semelhante na internet certo além deste curso de história universal da igreja como eu disse está em curso já temos mais de 60 aulas lá disponíveis estão já disponíveis concluídos um curso sobre a vida do rei São Luís rei da França que é um santo que eu biografei que eu escrevi um livro a respeito um curso sobre a história de Roma e um curso de geografia histórica que vai sendo desenvolvido à medida em que o curso principal vai avançando eu vou mostrando através de mapas antigos de mapas dos vários contextos históricos em que a igreja existiu a igreja agiu para que vocês entendam geográfico historicamente onde nós estamos quando nós estamos estudando cada momento da história da igreja fora o curso de patrística fora um outro curso que será concluído em breve que é o curso que os alunos gostam muito o sentido católico da história que eu mostro como que o católico ele deve enxergar a vida humana e o desenrolar dos acontecimentos históricos à luz da fé católica e todas essas aulas ou a absoluta maioria delas com material de apoio escrito detalhado o que foi abordado na aula com imagens com slides mapas etc muitos de vocês provavelmente acompanham as minhas aulas nas terças-feiras no youtube e sabem que essas aulas elas depois elas são retiradas do youtube por quê? porque essas aulas elas são as aulas que são dos meus alunos da escola de história da igreja elas saem do youtube e ficam lá o curso inteiro disponível para os meus alunos poderem acessar com material de apoio escrito enfim esse tema que nós estamos trabalhando aqui nesse curso que é a história das heresias nós estudamos com muito mais aprofundamento por exemplo o arianismo que eu falei na primeira aula o arianismo é tratado em várias aulas a história da crise ariana e tantas outras nós tratamos com aprofundamento aqui simplesmente estou tratando de um modo superficial fazendo alguns apontamentos a respeito dessas heresias do próprio protestantismo nós teremos muitas aulas sobre a reforma protestante enfim então eu gostaria até que os alunos da escola que estejam aqui que estão aqui até esse momento por favor que comentem aí nos comentários do chat como é a experiência de vocês com a escola enfim para que os demais saibam como que se está sendo positivo ou não para aqueles que se matricularam bom tudo isso que eu falei exige esforço exige trabalho eu não sou padre eu não sou sacerdote eu não sou monge então eu não posso eu não tenho condições de me dedicar a isso gastar o meu tempo sem que eu precise de algo que me possibilite que me possibilite que eu me sustente para oferecer a vocês todo esse material eu poderia simplesmente com toda com todo prazer eu amo a história da igreja eu poderia oferecer isso tudo para vocês de graça eu cobro por uma necessidade para que eu possa estudar para que eu possa preparar para que eu possa preparar um melhor material o melhor conteúdo por isso que eu cobro né e eu faço questão de cobrar um valor barato né considerando o que nós temos na escola é sim um valor barato todo esse conteúdo que eu falei sai por apenas 45 reais mensais sendo que a assinatura é anual ou seja vocês não assinam por mês não vocês podem parcelar né em parcela de 45 reais mas a assinatura a matrícula é anual né e eu faço questão de facilitar a matrícula para todos porque eu sei que nem todos sem condição de desembolsar o valor de de qualquer forma né então nós aceitamos pagamento em cartão de crédito em boleto em na forma de PIX enfim nós aceitamos pagamento também existe a possibilidade de parcelar no cartão e nós também parcelamos no boleto nós temos a opção do boleto parcelado em 5 vezes né sendo que são 99 reais cada parcela e eu reforço pessoal esse é um valor muito muito pequeno para o que existe na escola né só por exemplo a aquela coleção famosa do Daniel Ropes que é apenas uma das fontes que eu utilizo na escola né que é a coleção do Daniel Ropes em 10 volumes só ela custa 1500 reais né e ela e na escola eu não apenas ela mas muitas outras fontes em centenas de aulas né eu irei ensinar para o avô por um valor muito menor do que isso né fora né como eu disse as outras fontes que eu consulto né então se você quer se juntar a mim aos meus alunos na escola de história da igreja preste atenção no que eu vou falar aqui agora a abertura das matrículas vai ser no domingo domingo dia 10 de julho ao meio dia ok domingo dia 10 não haverá um limite de vagas serão apenas 250 vagas certo as inscrições vão do domingo dia 10 até a quarta-feira dia 14 de julho ou né até se encerrarem as vagas se na terça-feira delas 250 vagas aí se encerra então é importante que você garanta a sua vaga já existe uma lista de espera tá com mais de 460 pessoas então já tem 460 pessoas interessadas não necessariamente essas pessoas elas vão entrar né ou seja não é que você não tem mais chance claro que você tem chance mas já existe uma lista de espera aqueles que estão na lista de espera vão receber vão receber a possibilidade vão ter a possibilidade de se inscrever de se matricular 4 horas antes da abertura geral tá bom tá então é aqueles que estão na lista de espera então quem quer garantir a vaga tá acesse o link que está aqui no chat que a gente está enviando no chat aqui agora ou que está também na descrição e entre na lista de espera pra que você seja comunicado com 4 horas de antecedência e não fique de fora tá bom pra quem acompanha sabe que eu não abro turmas o tempo todo certo as turmas elas são abertas com vários meses com muitos meses de diferença se você tem interesse de se de se matricular de ser meu aluno na escola de história da igreja se você quer ser meu aluno não perca essa oportunidade acesse a lista de espera pra que você seja informado pra que você tenha possibilidade de se matricular com antecedência mas eu agradeço a todos por terem ficado até aqui espero que tenham gostado dessa aula e espero vocês amanhã pra nossa última aula qual nós iremos estudar as heresias contemporâneas três em especial o catolicismo liberal o modernismo e a teologia da libertação fiquem com Deus e aí E aí